Nossa produção de hoje. Olha o aroma. Do que você lembrou? Vamos provar agora? Porque a gente faz assim, ó. A gente faz a receita e não prova. Só que se a nossa mãe estivesse aqui, ela... Lembra como ela falava assim? Tem de ficar tudo do mesmo tamanho. Dá uma olhada o jeito que tá isso aqui, ó. Tem dedinhos, tudo que é tamanho. Pega tudo que é tamanho. Tá verdade. Hummm. Muito bom. Muito bom. Você lembrou do quê? Da nossa mãe. Tem o sabor, né? Do açúcar, da cravo, canela, ameaça, tudo. Ficou idêntico. Há muitos anos que a gente não come. Não faz? Muitos anos que a gente não fazia essa receita. Gente do céu. Agora a gente voltou pra casa da mãe, né? A gente consegue ver ela, né? Verdade. Verdade. Hummm. Bem bom. Isto é sabor de casa de mãe. Resgate você também as suas receitas da sua família. Vamos compartilhar. Pode compartilhar aqui na página. Também compartilhamos as nossas com elas, com eles, com os homens e as mulheres que gostam de cozinhar. E a receita tá aí. Fácil, muito fácil de fazer, né? Sem contar que a gente passa umas das muito agradáveis, né? Bem fácil. Bem fácil. Ele tá bem. Um chazinho. Um chimarrão. Um chimarrão tá livre. Um café. Um cafezinho preto. Hummm. E amanhã vai estar melhor do que hoje. Por que será que no dia seguinte, no outro dia, no terceiro, no quinto dia, então fica... É um biscoito muito fino, muito delicado, sabe? Fica mais gostoso que ela pega e penetra o... A calda, né? E isso veio da Itália, trazido pela nossa família. E é um hábito, aliás, é uma receita que a gente tem. E guarda nos velhos cadernos com muito carinho. Esperamos que vocês tenham gostado. Qual é a próxima receita? Bolacha de Champagne ou Olho de Boi. Olho de Boi. Ela tá me atentando pra gente fazer esse Olho de Boi. A gente vai fazer Olho de Boi. E viva a família. Feliz final de semana. Obrigada, viu? Obrigada. E o São João? E o São Antônio? São Antônio, São João e Santo Tudo. E a nossa bolacha maravilhosa. Passa. E a nossa bolacha maravilhosa.